Mas tu não vai me julgar. Não, não, o tio não vai julgar. O tio tá te segurando quantas vezes já. Só coloca os dois pezinhos juntinho aqui, ó. Isso! Ó! Ai, filha da puta! Desgraçado! Tô desgraçado! Seu filha da puta! Caralho! Puta que pariu! Ai! Eu prometo mais nada! Eu vou te chocar! Ai, meu Deus! Ai!